Bom dia a todos, professor Ernesto, iremos hoje conversar com vocês sobre o planejamento empresarial, ambiente empresarial, negócio e a postura estratégica da empresa. Como objetivo da aprendizagem, nós temos que compreender os conteúdos, os conceitos de planejamento da organização, apresentar os tipos de estratégias empresariais que interagem com as políticas organizacionais e detalhar os aspectos necessários para o diagnóstico interno e externo da empresa, bem como o estabelecimento de sua missão e visão. Se nós não planejamos o nosso futuro, outros farão para nós, por nós ou pior, contra nós. Esse pensamento está dentro da consciência do empresário, ele sabe da importância do planejamento estratégico e planejado estrategicamente a planejar para o futuro. E se ele não planejar a empresa, não planejar o seu negócio, não desenvolver um planejamento que possa fazer com que a empresa cresça, que a empresa sobreviva e que tem uma sustentabilidade, pode ser que os concorrentes façam um bom planejamento e a empresa que não fez o planejamento terá algumas dificuldades. Portanto, o planejamento estratégico é um planejamento voltado para o futuro. Vocês sabem que no nível, dentro da administração, nós temos três grandes níveis de liderança institucional, intermediário e operacional. E isso remete à ideia de um planejamento estratégico, um planejamento tático e um planejamento operacional. Portanto, o planejamento corresponde ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomados pelo executivo. Ora, uma empresa tem um nível estratégico, é o institucional, tem um nível intermediário que é o tático e tem um nível operacional. O nível estratégico, quem produz o planejamento estratégico, quem decide os caminhos que a empresa irá tomar, são os grandes gestores, são a cabeça da empresa, a cabeça pensante, é quem tem uma visão global da empresa. Então, ele planeja, toma a decisão e o planejamento tático, no nível tático, eles vão transformar esse planejamento estratégico em planos, agora, por áreas funcionais. Essas áreas são produção, pode ser marketing, logística, gestão de pessoas, enfim, todas as áreas que compõem aquela empresa. Feito esses planos, é entregue para o nível operacional, que irá desdobrar esses planos em processos, atividades, para que os objetivos sejam alcançados. Aqui nós temos um desenho, para que vocês possam entender como funciona o planejamento estratégico. Eu tenho, primeiro, que declarar a visão, a missão da empresa. A missão é a razão da existência da empresa, é o que ela pretende entregar para o ambiente externo, seja serviço ou produto. Eu tenho que determinar a visão, quem a empresa é e onde ela quer chegar, como ela quer ser vista pela sociedade, quais são as expectativas dos seus principais stakeholders, que são os acionistas. E aí, a empresa tem a obrigação de fazer análise do ambiente externo, conhecer oportunidades e ameaças. E essa análise, ela perpassa a ideia só de uma análise pontual, é o monitoramento. Então, ela tem que investigar, ela tem que analisar, monitorar todos os elementos que compõem o ambiente externo. Exemplo, concorrentes, clientes, fornecedores, governo, e aí vai. Então, há uma necessidade de fazer essa análise. Como também a análise do ambiente interno. É fundamental que as empresas tenham o conhecimento e o controle de todas as ações internas. Então, ela vai ter que monitorar alguns elementos, como se os funcionários são qualificados e motivados, se a tecnologia que ela utiliza é de última geração, se as máquinas e equipamentos estão adequados. Enfim, todos os elementos que compõem as instalações, que compõem o ambiente interno, que a empresa tem controle. Lembre-se que no ambiente externo não existe esse controle. A empresa não controla governo, não controla crise externa, etc., etc. Então, nós teremos depois a formulação das metas e objetivos, que aí, depois que eu terminei missão, visão, fiz toda essa análise ambiental, tanto interna como externa, eu vou formular metas e objetivos para a minha empresa. Feito isso, é necessário agora eu estabelecer qual o melhor caminho. E aí, eu tenho que formular qual a melhor estratégia, para que eu possa crescer, sobreviver e ter sustentabilidade. Ok, já está tudo decidido, agora eu tenho que implementar, eu tenho que ir para o campo, tenho que ir para o chão de fábrica para implementar. E aí, eu vou implementar essas estratégias que foram estabelecidas. Feito a implementação, nós temos um fator, um passo importantíssimo, que é o controle, que vai me fornecer um feedback, vai me dar um retorno de como todas as ações estão acontecendo. Se você observar aqui, o controle começa desde a declaração da visão da missão, e ele está em todo o processo dentro do planejamento estratégico do negócio. O planejamento estratégico, ele tem alguns princípios gerais, e esses princípios começam com o princípio da contribuição aos objetivos. Ora, a empresa tem um objetivo máximo, que é o objetivo global, e ela tem outros objetivos que, ao serem concluídos, alcançados, irão chegar no objetivo máximo da empresa. Mas ela tem a obrigação de criar uma hierarquia desses objetivos. Então, eu vou ter objetivos que têm que ser inicialmente trabalhado, e assim sucessivamente, até chegar no objetivo máximo, para alcançar a totalidade dos objetivos globais da empresa. Outro princípio geral do planejamento é a precedência do planejamento. Nós sabemos que as funções administrativas são quatro, planejar, organizar, dirigir e controlar. O planejamento é essencial. Você não pode organizar uma empresa, dirigir ou controlar, se você não tiver um planejamento. Então, na hora que os gestores estão promovendo, estão fazendo o planejamento estratégico, eles têm por obrigação levar em consideração que esse planejamento, ele é fundamental e ele precede as demais funções da administração. Outro princípio geral do planejamento é o princípio da maior influência e penetração e abrangência. Toda mudança gera conflito e tem impacto dentro da organização. Então, quando eu estou planejando, eu tenho que observar quais são os impactos, que influência, que modificações irão precisar ser promovidas em relação a pessoas, tecnologias, sistemas. Uma empresa, ela sofre muita pressão do ambiente externo, mas também do ambiente interno. Então, eu estou planejando, eu tenho que levar em consideração qual o impacto, qual a influência que essa mudança, que esse planejamento vai causar dentro do nosso corpo funcional de pessoas, tecnologias e sistemas. Um outro princípio, não menos importante, talvez de uma importância bastante relevante, é o da maior eficiência, eficácia e efetividade. As empresas precisam competir num mercado altamente globalizado. Portanto, elas têm que ter hoje produtividade. Produtividade significa fazer mais com menos. Então, a empresa, na hora que eu estou, ela está planejando, ela tem que levar em conta com o princípio fundamental, a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, vamos ver o que seria isso. A eficiência é a capacidade de fazer corretamente as coisas, obter melhores resultados a menor custo e com qualidade. Então, eu vou produzir mais com menos, mas eu não posso abrir mão da qualidade. A eficácia é utilizada quando você utiliza todos os recursos disponíveis. Ele tem que ser feito e tem que fazer muito bem, só que ela não se preocupa com os recursos. A única preocupação que ela vai ter aqui com recursos é não ter desperdício, refogo, retrabalho. Então, enquanto que a eficiência, ele faz o que tem que ser feito corretamente, se preocupando com recursos, ou seja, diminuir, eu vou produzir um determinado produto, um notebook, e eu vou ser eficaz. Então, eu vou fazer esse notebook da melhor forma possível, sem me preocupar com os custos. Eu fui eficaz. Se eu fizer esse notebook da melhor forma possível e economizar recursos, eu estou sendo eficiente. Fui eficaz e eficiente. Por exemplo, na eficácia, eu usei 30 dias para produzir notebook. A eficiência, eu produzi o mesmo notebook, com a mesma qualidade, em 25 dias. Então, eu tive produtividade. Eu tive uma economia de cinco dias de trabalho em relação ao exemplo anterior. E quando eu consigo ter a habilidade de ser eficiente e eficaz, ao mesmo tempo, eu posso dizer que essa empresa, esse profissional, ele tem efetividade. Então, a empresa, quando ele está planejando, ele tem que ter como princípio a efetividade, que é quando você é eficiente e eficaz. Existem também os princípios, nós falamos dos princípios gerais, mas existem os específicos. Os específicos são aqueles que irão levar a empresa a alcançar o objetivo global. Então, um dos principais princípios do planejamento seria o planejamento participativo. Nesse planejamento, há uma necessidade que todos estejam envolvidos, que todas as áreas responsáveis possam planejar junto, porque nós vamos ver mais adiante que tem outros tipos de planejamento, e é importante que haja um engajamento, já que a empresa tem uma visão sistêmica. No planejamento coordenado, ou da coordenação, ele tem que ter uma visão sistêmica, onde todos os setores, todos os departamentos, estão trabalhando com o mesmo objetivo, todas as suas ações, todo o seu planejamento, busca atender aquele objetivo maior. Esse é o planejamento coordenado ou da coordenação. Existe o do integração. É quando, por exemplo, você tem os departamentos, cada departamento, cada área funcional fez o seu planejamento, e agora nós vamos colocar na prática, vamos implementar. Mas há uma necessidade que todos eles se entendam e conversam entre si. O que o setor de produção está fazendo, o marketing tem que saber o que o marketing está fazendo, está desenvolvendo, a gestão de pessoas, e assim faz com que haja uma interdependência entre todos dentro da empresa. E a empresa vai ter condição de integrar todas as atividades com um só objetivo. E o quarto planejamento, é o que é chamado permanente, é entender que uma empresa não pode fazer um planejamento. Simplesmente fez o planejamento para o resto da vida. Ela tem que estar em constante, tem que permanecer sempre planejando, porque o ambiente externo muda. E quando ele muda, ele atua dentro da empresa, ele interfere na empresa. E a empresa tem que se adequar a esse ambiente. Então, os quatro princípios específicos do planejamento seriam esses que nós acabamos de relatar. Tipos de estratégias. O conceito de estratégia é um conjunto de objetivos, finalidade, meta, direitos fundamentais de planos para atingir esses objetivos. E ele é postulado para definir onde a empresa se encontra, quem é a empresa, o que ela deseja ser, para atender às necessidades do ambiente externo. Ela tem que definir a estratégia que venha levar a satisfação ao cliente e que atenda também às expectativas dos stakeholders, de todos os seus stakeholders. Stakeholders são partes interessadas na empresa. Por exemplo, cliente tem interesse que a empresa cresça para que ela possa oferecer produtos de melhor qualidade e menor preço. Os fornecedores querem que a empresa cresça para poder fornecer mais e aumentar a sua rentabilidade. Os funcionários e diretores querem que a empresa cresça para que o lucro seja melhor dividido com todos. Então, os acionistas querem que a empresa crescendo vai aumentar os dividendos deles. Então, todos os órgãos, todas as partes que têm interesse naquela empresa, nós chamamos de stakeholders. nós temos como gestão estratégica um conceito que é o processo de transformação. Ora, eu tenho uma empresa. Essa empresa hoje está em décimo lugar no ranking do setor dela, em termos de rentabilidade. Ok, eu tenho que agora promover uma estratégia que faça essa empresa daqui a dez anos, dentro do planejamento, foi decidido que daqui a dez anos ela quer ser líder de mercado. Show de bola. Então, eu tenho que transformar a empresa, é o processo que vai transformar a empresa daquele ponto que ela está. Hoje ela está em décimo lugar. Se ela quer chegar em primeiro daqui a dez anos, eu tenho que ter estratégia para chegar. Se ficar parado, eu vou ficar no tempo e no espaço e, com certeza, quem está em décimo primeiro, dentro de segundo, vai ocupar esse meu décimo lugar e eu vou cair lá para vinte décimos, sei lá quanto. Então, a gestão estratégica é um processo de transformação organizacional. Ele vai transformar aquela organização numa empresa melhor, liderada e conduzida pela mais alta administração. Lembre-se que quem decide, quem faz o planejamento estratégico é o nível estratégico. Se ou o presidente, superintendente, seus diretores e assessores. E o mais interessante é que tem que ter uma colaboração da média gerência, supervisores e de todos os funcionários e demais colaboradores. Então, é importante que a gestão estratégica tenha uma visão muito forte em termos de uma visão sistêmica. E o que seria, então, a administração estratégica? São planos ou uma série de passos que a administração deve realizar para alcançar seus objetivos gerais, ou seu objetivo global. Tipos de estratégia. Nós temos estratégia de sobrevivência, estratégia de manutenção, estratégia de crescimento, estratégia de desenvolvimento. Vamos ver cada uma delas. Na estratégia de sobrevivência, é quando a empresa está numa situação difícil. De repente, ela estava bem, surgiu uma pandemia, como agora, com a Covid, e aí a empresa entrou em dificuldade. Ela tinha um tamanho 100. Ela agora vai reduzir o seu tamanho. Vamos dizer que ela reduza para 60%. Então, ela vai demitir 40% de funcionários, vai fechar 40% das filiais, vai fechar alguns setores. Então, ela reduziu. Nós chamamos de tumulte ou reviravolta. Mas, se não der certo, ela vai ter que desinvestir. O que é desinvestimento? Quando nós estamos trabalhando e ganhamos bem, a gente compra um carro, compra um sítio, compra uma casa de praia. Você está investindo. A empresa não é diferente. Quando ela está bem, está crescendo, está ganhando dinheiro, ela tira um percentual, vamos dizer, 20% do lucro anual e investe em empresas, outras empresas. Ela compra outras empresas, ela compra ações de outra empresa, ela pode comprar um sítio, alguma coisa, a empresa pode fazer. Ok. Um patrimônio. Quando ela entra numa estratégia de redução e que não deu certo, ela precisa se capitalizar. ela vai vender esses investimentos. Então, a empresa comprou uma outra empresa, vai vender a empresa. A empresa comprou ações de uma empresa de outro ramo, ela vai vender essas ações. Ela está desinvestindo e esse dinheiro, esse capital que ela arrecadou, ela vai usar para movimentar a empresa. Se não der certo, ela vai para a liquidação. A liquidação é mais complicada, porque muitas vezes a empresa está numa situação tão difícil que ela não consegue vender para outra pessoa. Então, o que ela faz? Ou para um outro grupo, o que ela faz? Ela pode pedir falência. Ela tem que ir no juiz e pedir falência, decretar falência. Ou então, ela pode, antes de decretar falência, achando que pode recuperar a empresa, ela pode pedir uma concordata, que é uma recuperação judicial. Ela faz um plano de negócio, apresenta esse plano de negócio, o juiz analisa e diz, olha, eu vou lhe dar dois anos para você sair dessa situação. Ok. Só que o juiz é inteligente, ele não é burro. Ele diz, se você, como gestor da empresa, durante esse tempo, levou a empresa para uma situação tão difícil, não é importante que você continue como presidente da empresa. Você vai sair, eu vou decretar, nomear interventores durante esses dois anos. Se durante os dois anos a empresa recuperar, ela volta a pagar suas dívidas. Se não recuperar, o juiz determina falência. As estratégias de manutenção é uma estratégia de sobrevivência. Vamos entender o que seria uma estratégia de estabilidade. Eu tenho uma empresa que ela tem 20 anos de mercado e ela está em décimo lugar no mercado. E ela decide, faz um planejamento de estratégia de crescer 10% ao ano. Cresceu o primeiro ano, cresceu o segundo, terceiro, quarto. No quinto ano surge uma crise. Pronto, Covid, uma pandemia. E a empresa vê o seguinte, se ela continuar investindo para crescer 10%, pode ser que ela tenha dificuldade em ter o retorno, ter lucro. O que ela faz? Ela cria uma estratégia de estabilidade, ela para de crescer. Não é como redução, ela não vai demitir, não vai fechar fábrica ou filiais, nada. Ela simplesmente para de crescer, ela mantém o tamanho dela, ela começa a se equilibrar de acordo com a crise, com a ameaça que ela está sofrendo. Então, o que ela faz é deixar de crescer, para de investir e manter ali até quando der. Se não der, ela vai para redução. As estratégias de nicho, nicho é uma pequena parcela do mercado, é um segmento do mercado. Exemplo, um supermercado, um mercadinho de bairro, ele faz uma estratégia, nós chamamos de estratégia de nicho e custo baixo. Por quê? Porque ele atende uma pequena parcela do mercado. É uma pequena parcela do mercado. E aí, nós chamamos de nicho. Ou então, eu posso trabalhar com nicho apenas com um determinado produto, ou uma tecnologia, utilizar só uma tecnologia. Empresas como Carrefour, eles fazem custo baixo. o extra, mas é mercado. Então, eles têm um leito muito grande de abrangência. As estratégias de especialização ou concentração, se vocês estiverem lendo em algum lugar, estratégia de concentração, é uma estratégia de especialização. Uma empresa trabalha com uma única linha de negócio. Por exemplo, a Uniateneu trabalha só com a educação. Então, faz uma estratégia de especialização, de concentração. ela prefere canalizar toda a sua energia, todos os seus esforços para uma única atividade. Com isso, vai se tornar uma especialista e vai melhorar sempre, estará continuamente melhorando e tendo vantagem competitiva de mercado. Diferente de empresas que fazem diversificação, que trabalham com várias linhas de negócio. Um exemplo é o grupo Edson Queiroz. Eles têm Unifor, Educação, Indaiar, Água, Vendes e Mares, Sistema Vendes e Mares, Comunicação, Esmaltec. Então, são várias unidades de negócio diferentes, onde a empresa tem que canalizar seus esforços para várias unidades. Esse chama-se estratégia de diversificação. Concentração e especialização em uma única linha de negócio. Uma empresa trabalha só com vendas de produtos e limpeza. Ela é especialista. Uma empresa que trabalha somente com calçados. é uma empresa que faz estratégia de especialização ou concentração. Aqui nós temos algumas estratégias de crescimento. Uma empresa está no DNA dela crescer. Então, o que acontece? Você tem crescimento interno. Quando você cresce sem comprar concorrentes, exemplo, você cria uma filial. Quando você aumenta as vendas, quando você busca novos mercados, novos projetos e processos e produtos, você está crescendo. Existe o crescimento que nós chamamos de integração. São aqueles crescimentos que você compra um concorrente. A empresa passa a integrar o seu patrimônio outra empresa. Então, por exemplo, dentro do crescimento ele pode ser vertical ou horizontal. Todas as vezes que eu trabalhar a nível de concorrentes, com o filial, nós estamos trabalhando, na horizontal. Se nós formos trabalhar e crescer para o nível de fornecedor ou cliente, vai ser vertical. Então, por exemplo, uma empresa cria um fornecedor para ela. Ok, crescimento interno vertical regressivo. Ela comprou um fornecedor que já existe, crescimento de integração vertical regressivo. se ela criou um cliente para vender os produtos dela. Ela criou uma empresa que vai comprar dela, da fábrica, digamos assim, de quem produz, e vai vender os produtos. Ela cresceu porque ela criou mais uma empresa e essa empresa agora vai comercializar seus produtos. Crescimento interno vertical progressivo. Mas, se ela comprou um cliente que já existia, progressivo, Então, o que vai acontecer? Crescimento de integração vertical progressivo. Essas são algumas formas de crescimento. Outra forma é a diversificação. Já falei dela hoje. Quando a empresa compra empresas de outro setor. A FAT, por exemplo, trabalha só com educação. Ela faz estratégia de concentração. Mas, vamos dizer que um amanhã a FAT resolve comprar um posto de gasolina numa farmácia. Ela está diversificando o negócio dela. Portanto, ela deixa de ser de concentração e passa a ser diversificação. Internacionalização é quando a empresa resolve trabalhar em outro país que não dela. Ele vai agora buscar outros mercados que não mercado de origem da nacionalidade dela. Fusões. A fusão é uma combinação de duas ou mais empresas que eles perguntam as funções e criam uma terceira empresa. Essa terceira empresa vai comandar essas duas ou três empresas. Exemplo. Você tinha uma Brahma e tinha uma Antártica, Cervejaria. Eles se fundiram, trocaram, fizeram a fusão das ações e criaram a Ambev. A Ambev controla Brahma e a Antártica. Você tem a Sadia e a Pé de Gão. A Sadia juntou-se com a Pé de Gão, criaram a BRF, no caso, a BRF, e hoje a BRF é quem controla a Sadia e a Pé de Gão. Então, eu tenho hoje uma diretoria que decide, a BRF decide toda a parte estratégica dessas duas marcas. Você tem Itaú e Unibanco. Se uniram, criaram a empresa Itaú Unibanco. Então, a empresa hoje, Itaú Unibanco, é quem detém o controle do Itaú e do Banco Unibanco. Então, são fusões. Existem as alianças e parcerias. Existe uma aliança chamada Joy Venture. A Joy Venture tem várias formas de se produzir, mas ela tem uma característica muito bacana. É que ela é por tempo determinado. Na fusão, não. Então, você pega três, quatro, cinco empresas, se unem, criam uma empresa para essa empresa, a única missão dela é desenvolver um projeto. Terminou o projeto, a empresa acaba. Isso se chama Joy Venture. Ou então, você perguntar a tecnologia com outra empresa. É o caso da Três Corações aqui no Brasil, que tem uma Joy Venture com uma empresa de Israel, onde a empresa de Israel fornece uma determinada tecnologia e, por conta desse fornecimento, a Três Corações paga um dividendo, ou seja, uma parte do lucro daquela tecnologia para a empresa de Israel. Existem outras formas de alianças. Por exemplo, aliança estratégica, as super redes, Uniforça, que são empresas criadas para que os seus associados tenham, por exemplo, de barganha junto aos fornecedores. Você imagina, você tem um carrefour, você tem um eixo que compra, vamos dizer, 150 toneladas de feijão por mês. E você tem um G Barbosa que compra 5 toneladas. Lógico, que quem compra 150 toneladas de feijão tem muito mais poder de barganha junto ao fornecedor do que aquela empresa que compra 5 toneladas. Então, o que ele faz? Se junta G Barbosa, Cometa, Do Povo, todos esses supermercados menores, Guacar, São Luís, eles se juntam, criam uma empresa. Essa empresa vai comprar agora, vai ser o comprador junto aos fornecedores. Então, ela não vai comprar mais 5 toneladas, vai comprar 200 toneladas e passa a ter poder de barganha com o fornecedor. Comprou aquelas toneladas, divide com seus associados. Ah, o G Barbosa pediu 5 toneladas, o Cometa pediu 20, o Frank Hollande pediu 20, e aí ele divide para cada... O que acontece com essa empresa? Ela não tem lucro, ela não tem fins lucrativos. A Uniforça, a rede, eles não têm fins lucrativos. Eles recebem uma parte, uma taxa administrativa para que possa funcionar. mas não tem lucro. Portanto, os pequenos se unem através das alianças para poder concorrer com os grandes. Essa é uma forma de aliança estratégica. Outra forma de aliança estratégica são as franquias, outra forma são os consórcios. Por exemplo, o governo decide abrir uma licitação para a construção de um castelano. Então, três empreiteiras se unem, fazem um projeto, participam da licitação, ganham, e cada uma vai fazer o que está dentro do projeto. Por exemplo, a empresa A vai fazer terraplanagem. Fez, ok, ela tem lá 20%, ela vai receber 20% desse projeto. A outra empresa vai fazer a parte da construção civil, vai construir colunas, arquibancadas, banheiras, etc. Tem 60%, ela vai ganhar 60% do projeto. E a terceira empresa é responsável pela parte hidráulica, sanitária, e a parte de eletricidade e tal. Ele concluiu, recebe os 20%. Então, isso são alianças estratégicas dentro da estratégia de crescimento. Lembrando que a estratégia de crescimento é uma estratégia de nível empresarial, corporativo. Ok? Aqui nós temos só a questão dos principais clássicos, crescimento intensivo, ter uma penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto. crescimento integrado, integração para trás. É quando, por exemplo, eu trabalho, eu cresço comprando ou criando fornecedores. Integração para frente, aquilo que eu falei na vertical, é quando eu crio ou compro uma empresa para ser meu cliente, para que ele possa comercializar meus produtos. E a integração horizontal, é quando você compra concorrentes ou entra na diversificação para comprar outro tipo de empresa. Crescimento diversificado, concentro, que é quando você trabalha somente com aquele linha de negócio. Horizontal, quando você tem a possibilidade de um controle numa hierarquia horizontal, numa relação de poder horizontal. Diversificação conglomerada, é quando você tem muitas empresas de linhas de negócio completamente diferentes. Aqui nós temos a estratégia de desenvolvimento. desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produtos, serviços, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento de capacidade, desenvolvimento de estabilidade. Então, no mercado crescem as vendas, como no mercado, o crescimento da venda mediante desenvolvimento de produtos. Então, eu vou desenvolver o mercado no primeiro, que é crescendo as vendas. Eu vou desenvolver o produto no momento que eu faço o crescimento mediante a melhoria de produtos e serviços para o mercado. desenvolvimento financeiro é a junção estratégica de duas empresas quando eu faço, por exemplo, uma joyventure ou mesmo uma fusão. Desenvolvimento de capacidade é a estratégia utilizada quando ocorre associação entre empresas com pontos fracos e aí eu uso uma joyventure, por exemplo. Eu posso ter, o que nós chamamos de competências essenciais, que eu tenho duas empresas, eu compro uma empresa e a empresa A que comprou e a B que foi comprada, eu tenho como competência essencial o market forte e o market da empresa B que eu comprei não é muito forte. Eu vou usar o meu market naquela empresa. Então, nós chamamos de competência essencial relacionada. E o desenvolvimento da estabilidade, ocorre quando uma associação ou fusão de empresas que busca evoluções uniformes, principalmente no aspecto mercadológico. também uma forma de fusão, é o caso específico da Sadi e da Perdigão. Políticas empresariais. As políticas procuram refletir e interpretar os objetivos, desafios e metas, como estabelecer limites ao planejamento estratégico. As políticas empresariais são aquelas que são definidas. Por exemplo, qual é a política para a contratação de funcionários? Nós vamos ter predominantemente contratações interna ou externa ou mista. Por quê? Quando eu tenho uma política predominantemente externa, eu estou dizendo para os funcionários que eu não promovo funcionários, eu prefiro pegar no mercado sangue novo. Mas se eu tiver, por exemplo, uma política, como exemplo que eu estou dando, uma política de um rebrutamento interno, quer dizer que eu tenho a capacidade de estar promovendo meus funcionários, de crescimento do funcionário. Então, essas políticas vão criar limites ou mesmo norteadores para que a empresa possa desenvolver. Por exemplo, quais são as políticas para a produção? Qual é a política para o marketing? Qual é a política para a gestão de pessoas? Qual é a política salarial da empresa? Então, tem N situações das políticas empresariais. Então, essas políticas, elas têm um tipo, por exemplo, quanto à fonte de concentração estabelecida e solicitada e imposta, quanto à forma de divulgação implícita e explícita e quanto à abrangência do negócio da direção da gestão. Nós vamos ver cada uma agora. Políticas estabelecidas são políticas estabelecidas pela autoadministração que tem por finalidade orientar os colaboradores em seu processo de tomar decisões. então, por exemplo, essa aqui, o nível estratégico determina que você não pode fazer negócio com um fornecedor para assuntos particulares seu. É uma política. Então, nas tomadas de decisões, o gestor vai ter que seguir exatamente aquelas normas, aquelas diretrizes que foram estabelecidas pelo nível estratégico. Políticas solicitadas são decisões provenientes de tomar decisões pela autoadministração por solicitação subordinada. Por exemplo, de repente, você vende um produto e você tem uma financeira que financia os seus produtos para o cliente. Aí, de repente, o diretor da empresa, o gerente, diz, olha, por que nós não criamos uma linha de crédito para os nossos clientes, nós financiamos? e vamos criar algumas políticas, como é que a forma de pagamento, como será a cobrança, etc. Ele vai criar, um exemplo que nós estamos dando agora, política de crédito junto ao cliente. Ele vai financiar o cliente. Vender o fiado, como a gente usava antigamente, é quando você financia o cliente. Agora, nesse momento, eu vou estabelecer regras para que essa ação do crédito junto ao cliente aconteça. Políticas impostas são políticas que são determinações estratégicas ocasionadas por fatores que contribuem e fazem parte do ambiente organizacional e devem ser adotadas por imposição. Como exemplo, governo, sistema financeiro e sindicato. Existem algumas políticas dentro da organização que são impostas por alguns órgãos do ambiente externo. Exemplo, toda a empresa que trabalha com resíduo sólido, ele tem que ter um destino pré-estabelecido por lei. Uma empresa que, por exemplo, trabalha com produtos químicos, ele tem que ter uma preocupação maior para lidar com aquele produto. Então, o sistema financeiro estabelece, por exemplo, condições, por exemplo, de financiamento. O sistema financeiro determina, por exemplo, como funciona a taxa de câmbio, a política cambial, se é flutuante, se é fixo. Então, o sindicato determina, busca impressionar as empresas por determinadas políticas de bem-estado funcionário e isso são políticas impostas dentro desse conceito. Divulgação pode ser explícita ou implícita. É aquela que se apresenta com informações escritas e estabelecidas para tomar decisões. Por exemplo, aquele código de ética que a empresa produz, o que é o funcionário, quais são os direitos, seus deveres, qual o comportamento esperado pela empresa em relação ao funcionário. Então, essa é explícita. Como os funcionários deverão agir em relação ao uso de EPIs, etc., etc. Então, as políticas de uso de EPI já existem com a imposição do governo através de seus órgãos, mas também a empresa cria essas políticas e coloca isso num papel, são informações já escritas para estabelecidas. e as explícitas referem-se àquilo que não é formalizado, pois não é falado, mas nas ações cotidianas da regra. Ora, ninguém vai colocar numa regra, numa política, dizer o seguinte, você não pode ir de bermuda numa empresa que tem uma, vamos dizer, que tem uma certa formalidade, uma empresa mais tradicional, ninguém vai dizer, olha, você não pode ir de bermuda. A mulher não pode, uma mulher não pode, um funcionário não pode ir de top ou de biquíni para trabalhar. Então, são políticas já estabelecidas que estão dentro do cotidiano. Então, por exemplo, uma boa aparência, uma boa postura profissional, às vezes não está escrito isso, mas você tem que se submeter a essas regras, mesmo não estando formalizadas ou escritas. política geral do negócio representa os princípios e práticas dos recursos da empresa, como alocação de recursos para o desenvolvimento de novos produtos. Então, essas são as políticas gerais que representam como a empresa vai desenvolver seus produtos, vai alocar seus recursos, etc. Direção refere-se aos princípios de critérios essenciais para processos decisores e objetivos e estratégias. Ora, nós sabemos que toda empresa tem uma cultura e essa cultura passa pela sua liderança. Então, quando você tem uma empresa que é muito mais formal, uma empresa que é mais tradicional, os aspectos, as tomadas de decisões, as estratégias são muito bem elaboradas no sentido de manter um padrão nas decisões. Política geral de gestão, estilo de gestão implantado pelo executivo. Aqui já é mais localizado no nível entre o nível estratégico e tático, porque, nesse momento, o tático, as suas áreas funcionais irão determinar quais são as políticas, por exemplo, políticas de ter um clima organizacional bastante positivo, quais são as políticas que venham trazer motivação ao funcionário, quais são as políticas que serão trabalhadas para que o trabalhador se torne ocioso ou preguiçoso. E políticas específicas, representam políticas que devem ser seguidas e respeitadas por determinada área específica da empresa. Exemplo, colaboradores da lei de produção receberão premiação por nível de qualidade. A área de produção, isso pode ser estendido para várias áreas, aqui é só um exemplo. Então, essas aqui são as políticas específicas de uma organização. Quanto à flexibilidade, a abrangência, coordenação e ética. Flexibilidade, a empresa está em constante interação com o ambiente, portanto, ela não pode ser rígida. Não, eu planejei isso aqui, ninguém muda. Não é assim. O ambiente externo vai produzir ameaças e oportunidades que a empresa terá que ser flexível no seu planejamento, na sua tomada de decisão, decisões para poder se sair bem e ter o seu negócio sempre sustentável. Abrangência, pois deve cobrir vários aspectos e dificuldades que se desenvolvem na operação da empresa. Ora, como é que eu vou, eu tenho que decidir, me estou dizendo, qual a abrangência que eu vou ter em termos de atuar no ambiente externo e dentro da organização. Então, eu tenho que ter um limite, tem que ter limites, porque, por exemplo, se eu começar a, eu tenho um público específico, vamos dizer, um público diferenciado, meu produto é diferenciado, eu trabalho com a Ferrari, por exemplo, minha empresa é a Ferrari, então eu tenho um público altamente diferenciado, eu tenho que ter um limite que eu não vou produzir carro para um grupo de pessoas que não tem poder que existir para aquele carro. coordenação, pois caso contrário, o esforço pode ser dirigido para tarefas poucas, pouco correladas. Então, eu tenho que ter uma coordenação, que é uma função administrativa, para fazer com que todo o processo, ele agregue valor ao produto e serviço e não tenha retrabalho, trabalhos que não vão agregar valor, que não tem nenhuma correlação com o que a gente pretende entregar ao cliente. Ética, pois deve estar de acordo com os padrões éticos de conduta da empresa. A ética é uma coisa interessante, ela vai estar relacionada com princípios e valores. Princípios e valores de uma empresa, a gente não dá muito valor, não acredita muito, mas são os grandes alicerces, as grandes decisões da empresa. Então, o profissional, ele tem que ter ética, seja ele de chão de fato, ele pode ser um serviço geral, trabalhar no serviço geral, ou ser o presidente da empresa, ele tem que ter postura, ele tem que ter ética, independente da função que ele desenvolve dentro da empresa. Então, a empresa tem que criar políticas eficazes nesse sentido, para que todos tenham, criam consciência, ética dentro do seu trabalho e, logicamente, dentro da empresa. Interação. Lembre-se que a estratégia deve ir antes da política. Claro, eu tenho uma estratégia e vou agora encontrar políticas para que essa estratégia possa acontecer. Ação, caminho, maneira de se desenvolver para alcançar os resultados esperados deve ser estabelecida sem a restrição de parâmetros ou orientações para tomar decisões. Claro, se eu tomo essa decisão respeitando todos aqueles princípios, tanto os gerais como os específicos, tem que respeitar. Eu tenho que planejar, criar estratégia e da estratégia eu vou criar parâmetros e restrições através das políticas para poder desenvolver. Trabalhar inicialmente com objetivos não quantificados, sem prazo, para depois estabelecer desafios quantitativos e com prazo. Essa é a ideia da interação entre a política, a estratégia e a política. E para o mesmo processo de interação entre estratégia e política, o gestor deve adotar os seguintes processos. Primeiro, estabelecer as estratégias. Qual são as estratégias da empresa? Estratégia de crescimento, estratégia de sobrevivência, estratégia de manutenção, não importa. Eu tenho que estabelecer estratégias. Depois, eu tenho que estabelecer as políticas que serão adotadas para que eu possa implementar as estratégias. Rever as estratégias com base nas políticas. Essas estratégias estão coerentes com essas políticas ou vice-versa? E rever as políticas com base nas novas estratégias para que a empresa possa ter um bom desenvolvimento e alcance seus objetivos. Para promover interligação das estratégias da empresa, algumas variáveis são consideradas importantes. Essas variáveis são produtos ou serviços, distribuição, produção e preço. Eu tenho que estabelecer quais são as estratégias para os meus produtos e serviços, para a minha distribuição, promoção e preço. Eu tenho que estabelecer quais são as estratégias que eu vou atuar junto ao cliente. Eu tenho que ter competitividade. Então, as minhas estratégias não podem ser estratégias que não me levem a ter competitividade. Exemplo, eu fiz uma estratégia para a minha empresa de concentração, de especialização. Então, a minha competitividade vai ser maior. Aí, eu fiz uma estratégia de fusão. Isso aumenta a minha vantagem competitiva, porque agora eu estou criando uma sinergia maior entre duas grandes empresas e eu vou ter uma empresa agora muito maior, porque juntei duas grandes e tornei uma empresa gigante. E aí, a minha competitividade vai ser maior. Finanças, fundamental. Eu tenho que entender que as políticas, as estratégias de finanças têm que ser muito bem relacionadas, porque as empresas necessitam se capitalizar. E muitas vezes, ou elas põem parte da sua empresa à venda através de vendas de ações, ou ela vai no mercado financeiro pegar dinheiro emprestado ou seja, comprar dinheiro. Então, essas estratégias têm que ser muito bem definidas. Se ela vai, por exemplo, captar dinheiro no mercado, no banco público ou no banco privado. Se ela vai pegar dinheiro no Brasil ou vai pegar dinheiro emprestado no exterior, que a taxa de spread é muito menor. Então, são estratégias políticas que têm que ser muito bem desenvolvidas. Os investimentos também têm que ser muito bem as estratégias. A Sadia, por exemplo, fez um investimento em estratégia de investimento. Antes de fazer a fusão com a Perdigão, eles fizeram um investimento de 4 bilhões de dólares no mercado internacional. Com a crise de 2008, ela perdeu essa grana toda, porque o dinheiro evaporou-se na crise. Então, você tem que ter estratégia muito bem estabelecida e políticas que façam porque evitem empresas tomarem decisões estratégicas que levem a um insucesso, como é o caso da Sadia. Recursos humanos, fundamental, nós temos que ter pessoas motivadas, pessoas qualificadas. Vocês, como futuros gestores, vocês que vão trabalhar como líderes, terão que entender que recursos humanos, as pessoas fazem a diferença da empresa. Aqui no Ocidente, nós damos muito valor ao processo. no Oriente, vamos pensar aqui no Japão ou na Coreia do Sul, o Japão, para eles, o primeiro ponto são as pessoas, que fazem a diferença. Então, para eles, o mais importante são as pessoas, o processo vem depois. Aqui no Ocidente, o processo vem antes e as pessoas depois. Nós temos que modificar essa ideia. Pessoas qualificadas, pessoas motivadas, pessoas com ambiente de trabalho saudável, pessoas que crescem dentro da empresa, que são valorizadas. Essas pessoas, essas estratégias de fazer com que essas pessoas se sintam parte do processo, a integrante da equipe faz com que essas pessoas produzam muito mais e com produtividade. A atuação social da empresa é também importante com as ações que a empresa socialmente atua, não só para os seus funcionários, mas para a comunidade em geral. o ambiente, aqui não vamos falar agora sobre o ambiente empresarial. O ambiente empresarial é composto por forças e instituições externas que podem afetar seu desempenho. O ambiente, a análise do ambiente é um processo de monitoramento. Então, vocês têm que analisar o seguinte, a empresa participa em três grandes ambientes. primeiro, o ambiente interno, que é tudo que está dentro dela, tudo que produz essa empresa. Então, seus departamentos, funcionários, máquinas, equipamentos, instalações, tudo isso faz parte do ambiente interno. A vantagem do ambiente interno é que a empresa pode controlar. Então, por exemplo, ela tem que analisar, monitorar os pontos fortes e fracos da empresa. Os fracos ela tem que transformar em pontos fortes. ou seja, pontos a melhorar. Suponhamos que a empresa tem uma tecnologia obsoleta. Ela tem a capacidade, se ela tiver recursos e estruturas, de comprar uma nova tecnologia se o mercado estiver oferecendo. Portanto, ela controla. O grande problema, digamos assim, é que no ambiente externo ela não tem controle. Por exemplo, ela tem controle com o fornecedor, ela tem controle com o cliente, ela tem controle com o governo, ela tem controle com crise, não tem. E ela tem que analisar monitorar, criar um radar de vigilância em cima do ambiente externo. Só que o ambiente externo é dividido em dois. É o ambiente setorial, externo setorial e o ambiente externo macro. O setorial é aquele que a empresa está inserido. Por exemplo, a Uniatendeu, ela se encontra num setor chamado educacional. A PagMenos está no setor chamado farmacêutico. A Nova está no setor calçadista. A Sema Vez Mata está no setor de comunicações. Então, todas as empresas inevitavelmente vão estar inseridas dentro de um setor, dependendo da atividade dela. Esse setor ambiental externo, esse ambiente externo setorial, ele causa algumas ameaças e oportunidades. E a empresa, o empresário, principalmente do nível empresarial, ele tem que estar atento, monitorando, analisando esse ambiente setorial para que ele possa tomar decisões de modificar a estratégia ou de implementar outro tipo de estratégia ou mantê-la. Mas tem um outro ambiente externo chamado macro e esse atua diretamente em quase todos os setores. Deixa eu dar um exemplo para vocês. por exemplo, você tem um setor de calçados e essa empresa trabalha só com calçados em couro, não outro produto, só couro. Se houver uma crise no fornecimento, essa empresa terá dificuldade, mas foi promovido pelo ambiente setorial. Essa crise no couro, vamos dizer, por algum motivo, deixar de abater animais, vagas, essas coisas, você não vai ter o couro. ele vai atingir somente o setor calçadista que usa couro. Mas, por exemplo, uma pandemia dessa, ele atingiu só o setor calçadista, só o setor educacional, setor farmacêutico? Não. Ele atingiu vários, quase todos os setores. Portanto, ele é um macro. Quando o governo diz assim, o salário mínimo é de mil e poucos reais por mês, não é só para um setor, é para todos os setores. Então, esse fator salário mínimo, ele está em um ambiente macro. E o empresário, ele é obrigado a perceber, a monitorar esses dois ambientes, e que não é fácil, porque o mundo hoje é um mundo altamente competitivo, altamente globalizado. Uma empresa que vem da China e traz seu produto para cá, como a mão de obra chinesa é muito barata, ele pode tranquilamente vender um produto 30, 40, às vezes 50% mais barato do que o nacional. Isso pode trazer uma grande ameaça para aquele setor. Exemplo, quando a China mandou seus calçados para cá e o Brasil ou fez vista ou não quis enxergar e deixou esses produtos entrar, houve quase que uma quebra nas indústrias nacionais, porque os produtos chineses chegaram aqui a 50, 40% mais barato. Foi preciso que o governo intervir e criar barreiras alfandegárias para que esse produto barreiras alfandegárias é o seguinte, vamos dizer que o chinês vai vender sapato aqui. O mesmo sapato que é produzido no Brasil custa 100 reais e o do chinês custa 50. Ora, se ele botar o produto dele a 50 aqui, o que vai acontecer? As pessoas vão comprar de 50 reais. Não comprando da indústria nacional, quebra. O que o governo faz? Um exemplo apenas, ele taxa o produto em 50%. Então, o sapato, o calçado chinês para entrar aqui vai pagar de imposto 50%. Ele não pode mais vender o valor de 50 reais, ele vai vender agora por 100. E aí, a concorrência fica leal. Então, é dessa forma que as empresas sobrevivem nessa questão ambiental. Há nada de oportunidade de empresas e faz com que os empresários comecem a se preocupar com as mudanças tecnológicas, tendência demográfica em região, qual o produto que é aceito, qual o melhor produto que a população, a sociedade necessita. Ele tem que se preocupar com as tendências culturais. Por exemplo, se você vai montar um McDonald's na China para uma determinada região onde o hinduísmo é muito forte, com certeza eles terão dificuldade de venda porque lá eles não consomem carne de animais, proteína animal. Então, o McDonald's vai poder vender seus hambúrgueres lá, embora que outras culturas dentro da China consomem carne, mas o hinduísmo não consome. Clima econômico, eles têm que ver toda a questão de como esses elementos estão funcionando. Por exemplo, atualmente nós temos uma crise de uma pandemia que gera uma crise econômica porque as pessoas não podem produzir, não podem trabalhar, as empresas quebram e de repente você está preocupado em salvar a vida corretamente, mas também você não pode esquecer que as pessoas precisam trabalhar, sobreviver e se alimentar, porque se não morrer da Covid é um momento de fome. Então, o clima, no momento, estou dando como exemplo, tem que haver um equilíbrio entre salvar vidas e resolver o problema econômico das pessoas. Graças a Deus, esse governo teve a sensibilidade de oferecer uma ajuda de R$600 que fez a diferença economicamente, não só para aquela pessoa, mas para a economia como um todo, porque aí é dinheiro sendo lançado no mercado e uma pessoa que recebe R$600 não vai botar o dinheiro embaixo do colchão, ele vai consumir em qualquer coisa esse dinheiro. Isso faz com que a economia comece a girar, aparecer novos empregos, novos empregos. Então, isso é muito importante. quando você tem uma renda e o governo agora está querendo estender mesmo R$10 até o final do ano, isso vai favorecer a economia do país. Então, o empresário tem que analisar isso. Ora, se está entrando novo dinheiro, está sendo liberado dinheiro do FGTS, está entrando dinheiro no mercado, isso quer dizer que o consumo interno vai aumentar. Então, isso é muito importante. Outro aspecto das condições legais e políticas. Quais são as leis que regem o setor que eu estou? quais são as políticas que são desenvolvidas pelos governos, pelos seus órgãos governamentais que irão impactar na minha empresa? Então, você tem que analisar isso aí. Acontecimentos internacionais específicos, por exemplo, o Brasil é um celeiro do mundo de alimentos e é um grande produtor de comodos. Comodos são produtos que não receberam, não foram agregados valores. Por exemplo, soja, se tirou a soja do campo, e ela não se transformou em óleo, por exemplo, só como exemplo, ela é comodos. Todo produto que não tem manufatura é comodos. E o Brasil vende muito no agronegócio. Então, imagina se eu tenho uma fazenda que eu produzo milhares de toneladas de soja e eu tenho que vender essa soja. Não adianta eu produzir e não vender. Então, como o Brasil não absorve total, tem que vender para fora, para outros países. Acontece que os Estados Unidos também é um grande produtor de soja. se lá nos Estados Unidos ocorrer uma geada e houver uma dificuldade de colheita da soja lá nos Estados Unidos, essa soja tende a aumentar o preço. Então, eu, como empresário, tenho que estar ligado monitorando esse fato, porque se o preço aumentou da comodos, a minha vai aumentar também e eu terei condição de melhorar a minha empresa, a minha fazenda, por quê? Porque agora a soja está mais caro pelo problema dos Estados Unidos. Então, assim, de repente, nós temos que, o empresário, ele tem que estar atento a todos esses movimentos. O diagnóstico estratégico corresponde à fase do planejamento estratégico em que a empresa busca reconhecer sua real situação quanto aos aspectos internos e externos. olha, eu tenho que agora diagnosticar, eu tenho que agora saber o que está acontecendo no ambiente externo e como é que eu estou no ambiente interno. Exemplo, se eu sou uma empresa que tem muitos pontos fortes, se eu tenho muitos pontos fortes e tenho uma oportunidade, eu tenho que criar uma estratégia agressiva para poder pegar agressiva não no sentido de violência, mas no sentido de aproveitar aquela oportunidade. Se eu sou forte e ter uma ameaça, eu tenho que ter cautela, então eu vou fazer talvez uma estratégia de estabilidade, eu vou parar de crescer momentaneamente para ver o tamanho da ameaça para que eu possa conviver com ela. Então, é importante que nesse diagnóstico eu faça, eu junte essas informações, crie cenário, que a gente vai ver isso, crie cenário, esse cenário pode ser positivo, neutro, negativo, então é importante. Ele apresenta algumas premissas do diagnóstico, deve-se considerar o ambiente e suas variáveis relevantes, no qual está inserido. Acabei de dizer, é fundamental que o que nós falamos anteriormente de buscar todos aqueles aspectos de ficar analisando cliente, mercado financeiro, mercado internacional, etc, etc, para que eu possa ter um bom diagnóstico do que está acontecendo. Esse ambiente proporciona à empresa oportunidades que devem ser usufruídas e ameaças deverão ser evitadas. Isso só vai acontecer em uma condição, se eu for forte. Portanto, eu tenho que diagnosticar a minha empresa internamente, como é que é a minha liderança, como meus funcionários são qualificados, motivados, se minha tecnologia é de ponta, se meus equipamentos são adequados à minha necessidade, se as minhas instalações são modernas. Isso vai fazer com que a empresa possa se usufruir das oportunidades e ela sendo forte ela poderá evitar por exemplo essas ameaças. Se você ver que agora nessa pandemia da Covid algumas empresas se tornaram bem. Por exemplo, a MDS Branco foi uma empresa que teve lucro nesse ano de pandemia. Por quê? Porque era uma empresa forte, uma empresa que no momento da crise ela estabilizou, passou dois, três meses, depois voltou a crescer porque alimentos todo mundo necessita. Para enfrentar outro setor também lembrando como exemplo farmácia nunca ganhou tanto dinheiro como agora e supermercado nessa crise. Esses caras venderam nessa pandemia como venderam nos últimos cinco anos. Por quê? Porque as pessoas só podiam para supermercado ou farmácia. Então, houve uma venda e expansão das vendas rápidas nesse setor. Para enfrentar as situações do ambiente externo a empresa deverá ter pleno conhecimento disso eu já falei, acabei de falar, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Esse processo de análise interna e externo deverá ser integrado contínuo e acumulativo. Ou seja, não é pontual, eu tenho que fazer isso junto, eu tenho que ter uma continuidade e essas informações são acumuladas para que eu possa tomar decisões mais corretas. então eu tenho os pontos fortes e os pontos fracos ameaças e oportunidades são variáveis internas controláveis, tanto pontos fortes como pontos fracos são controláveis porque eu tenho como modificar. O quadro funcionário não está qualificado, eu dou treinamento e qualifico, eu posso fazer isso. E nós temos no ambiente externo as oportunidades e ameaças que são os pontos que tem que ser muito bem diagnosticados. Tanto oportunidade como ameaças não são controláveis, a empresa não pode controlar esses pontos, mas ela tendo, sendo uma empresa que tem grandes pontos fortes e tem muita capacidade, essa empresa irá com certeza diminuir ou evitar ou minimizar os efeitos desfavoráveis para ela. Ok? Aqui é só um exemplo, eu tenho pontos positivos e negativos, fatores internos e externos, eu tenho força, fraqueza, oportunidades e ameaças, isso eu já falei no blog anterior. Aqui só para que facilite o entendimento, eu tenho uma empresa, seu ambiente interno com suas áreas funcionais, marketing, financeiro, personal, logística, RH, etc., etc. Eu tenho o ambiente operacional ou setorial, que são clientes, internacional, fornecer, mão de obra, concorrentes, esses ali fazem parte do ambiente externo, setorial, operacional. Mas tem o ambiente geral, o macro ambiente. Esse ambiente promove ações, positivo ou negativo, ameaça a oportunidade, para a empresa e para todos os setores. Já no ambiente setorial, externo, ele só atinge aquele setor, aquele exemplo que eu dei. Outros exemplos, por exemplo, a FAT, a MEC, determina que o aluno tem que ter, no mínimo, 75% de presenças, no mínimo, para ser aprovado na disciplina. essa lei, ela não atinge outro setor de calçado, não, somente o setor educacional. Então, é um ambiente setorial, né? Mas, como eu dei o exemplo, o salário mínimo, o salário mínimo só atinge, atinge todas as empresas em todos os setores, mas o piso salarial, por exemplo, do professor, não atinge o piso salarial do comerciário, são diferentes, ok? Isso é só uma mandala para que vocês possam ter uma visão de que eu tenho uma empresa, essa empresa recebe influência positiva e negativa desses dois ambientes, setorial e organizacional, geral ou macro, e ela tem um ambiente específico dela, do setor que ela atua, e tem um ambiente que atua em todos os setores. O negócio. Em economia, negócio é referido como comércio ou empresa, que é administrado por pessoas para captar recursos financeiros, a fim de gerar bens e serviços e, por consequência, proporcionar a circulação de capital de giro entre diversos setores, gerando um resultado chamado lucro. Então, o negócio é exatamente isso, é algo administrado por alguém que busca captar dinheiro financeiro, captar recursos financeiros para proporcionar serviços e bens e chegar a um resultado chamado lucro. Por isso, a definição, a definição deve satisfazer critérios racionais e sensatos que podem ser suficientemente empreendedores para ter impacto sobre o comportamento da empresa. Ora, no negócio, tem que ter uma missão. A missão é a razão da existência da empresa. É o que ela pretende atender às necessidades do ambiente externo, dos seus clientes. Só que, Kochler, ele vai muito mais longe. Ele diz que uma empresa, a missão da empresa não é vender produtos, serviços somente. Ele tem que ter um diferencial. Qual é o diferencial da minha empresa? A minha empresa tem um excelente atendimento. A minha empresa tem uma excelente política de preço. Minha empresa tem uma tecnologia tão avançada que faz com que os meus produtos tenham muita qualidade com preço menor. Minha empresa tem delivery que atende pontualmente meus clientes e o concorrente não tem. Então, eu preciso ter um diferencial na missão. Mas, focado no sentido da satisfação das necessidades, acabei de falar, é importante que eu entenda e conheça e saiba as necessidades do cliente, as vontades, capricho, se esse cliente é de custo baixo, se esse cliente é de diferenciação. Por exemplo, um cliente que compra uma Ferrari ele é considerado de nisso de diferenciação. Mas, um cliente que compra produtos que não tem muita sofisticação tecnológica é um cliente de custo baixo. Então, é importante que a gente perceba isso. Capacidade de refletir as habilidades essenciais da empresa, claro, entendíveis, realistas, flexíveis e motivadores. Então, as habilidades essenciais da empresa, que nós podemos chamar de fatores críticos, eles têm que ser entendíveis não só para o ambiente interno, mas para o ambiente externo, tem que ser realista com a capacidade de estrutura interna, flexível para poder mudar tanto interno como externamente, com busca de novos mercados e motivadores para motivar internamente e motivar clientes, stakeholders a terem interesse na sua empresa. Postura estratégica. Então, nós temos três grandes níveis. Nós temos as estratégias de nível corporativo, por sua vez, são ações que as empresas praticam para obter vantagem competitiva, operando em múltiplos setores simultaneamente. As estratégias de nível de negócio e estratégias funcionais. Nós vamos ver cada uma dessas agora. Antes, vamos ver o cenário. A elaboração de cenário estratégico tem como principal objetivo auxiliar os executivos numa riqueza de ideias, informações e visões sobre o futuro, junto ao planejamento. Então, vejam bem, que se é um cenário, você tem tendência que algo pode acontecer ou não. Se acontecer, vira cenário. Por exemplo, qual é o cenário no Brasil hoje, no mundo? Uma pandemia que parou o setor produtivo, que modificou a maneira das pessoas viverem. Será que esse cenário é para o resto da vida ou daqui a um ano, na hora que surgir uma vacina, as coisas voltarão à normalidade, mesmo diferente, mas as pessoas voltarão a conviver normalmente, as pessoas voltarão a trabalhar normalmente. Então, eu tenho uma abordagem projetista que eu tenho passado, presente e o futuro e tenho uma prospectiva que eu tenho passado, quando eu vou fazer o cenário, o presente e aí eu tenho um futuro mais provável, um futuro provável e um futuro menos provável. Ou seja, o futuro provável é mais provável é que quando sair a vacina, o mundo, as relações humanas, relações cooperativas voltam a ser normal com maior força. O provável é que quando chegar a vacina, eles voltam à normalidade, aquilo a meses, meses de sempre. E menos favorável é que nada será igual como antes e que muitas coisas mudaram, os empregos não retornarão, isso é um futuro menos provável, dos empregos não voltarão no nível anterior à pandemia. Então, você cria três tipos de cenário para dentro dessas informações tomar a melhor medida, tomar aquelas estratégias que eu falei, ou quais as melhores estratégias de nível empresarial, de nível de unidade de negócio e de nível funcional. Então, a empresa, o empresário, ele tem que ter essas informações, ele tem que elaborar cenários que façam com que ele tome decisões corretas. Por exemplo, se as informações levam para que o cenário futuro seja provável, esse seja o mais provável, ele vai tomar, vai criar, formular estratégias, caminham para a empresa dele dentro dessa ideia. Mas se for um prognóstico menos favorável, seja mais negativo, ele terá que tomar outras, formular outras estratégias para ele, ok? Para a empresa dele. aqui nós temos as macro estratégias, correspondem às grandes ações que a empresa vai adotar, visando atuar no propósito atual e no futuro, identificado dentro da missão. Então, aqui nós temos as macro estratégias, são aquelas que visam atender a um longo prazo. E tem mais macro políticas, que você faz a estratégia, como a gente viu anteriormente, você formula a estratégia, depois formula as políticas. tenta adequar as duas, ver se as estratégias estão dentro do que foi proposto nas políticas e se as políticas atendem às estratégias. E aí você tem a macro política, responde às grandes orientações da empresa, que irão facilitar as suas estratégias. Nós vamos entrar no capítulo 3 agora, que apresentaremos conceito e princípio, parte do planejamento, eu vou falar bem rápido porque eu já falei no início, abordar o controle e avaliação de acordo com os planos estabelecidos, missão, análise interna e externa e diagnóstico estratégico. E apresentar algumas alternativas de adoção da empresa. Então, como a gente falou anteriormente, existem outros níveis que não só o estratégico. Nós temos o tático, esse nível tático ele é responsável para pegar o planejamento estratégico e tornar esse planejamento em planos funcionais. Cada área vai desenvolver uma estratégia, um planejamento, por exemplo, marketing vai ter um planejamento, recursos humanos ou produção, mas todos eles voltados para o mesmo objetivo que foi determinado no planejamento estratégico. Feito esses planos, entrega-se ao operacional para que ele possa criar processos, atividades e operacionalizar. aqui também já falei que é importante entender que o planejamento tático ele é em médio prazo e não em curto prazo. O operacional é em curto prazo. Então, só para facilitar aqui, nós temos aquele quadro institucional, intermediário operacional, planejamento estratégico, tático, nós falamos anteriormente sobre isso. Nós temos no estratégico autoadministração, no tático gerentes e operacional, supervisores. no estratégico, visão da empresa, forte orientação externa, foco ao longo prazo, objetivo geral e plano genérico. É muito genérico o planejamento estratégico. Quando chega no tático, visão por unidade de negócio ou departamentos, foco ao médio prazo, definição das principais ações por departamento, por setor, por área. Então, ele já não é mais genérico, ele agora já é mais compacto, dividido em áreas funcionais. E o operacional, visão por tarefas rotineiras, foco a curto prazo, definição de objetivos e resultado bem específico. Aí sim, é curto prazo. Eu tenho que fazer isso para ontem, já é bem definido. O estratégico, longo prazo, tático, médio prazo e operacional, curto prazo. O tipo de planejamento, já falamos que o estratégico é responsável pelo nível intermediário. As diferenças do tático no nível de decisão, planejamento tático é decidido, desenvolvido nos escalões médios da empresa, como nós falamos, o intermediário é através de seus gerentes. A dimensão temporal, nós falamos que ele é médio prazo e amplitude e efeito às decisões desenvolvidas no planejamento tático abrange parte da empresa, isso é amplitude departamental, ou seja, área de marketing, área de produção, área de setor de recursos humanos, área financeira, área de logística. Então, essa é a amplitude do efeito do tático. E aqui tem, só pra facilitar, por exemplo, num plano estratégico, eu tenho o plano de marca, desafio de mercado, por exemplo, o plano de produção de pessoas financeiras e esses planos serão entregues ao operacional pra que eles possam desenvolver. Todos esses planos aqui, esses planejamentos táticos, eles estão todos voltados com o objetivo de atingir o objetivo global que o plano estratégico aqui determinou. Quando vai para o plano operacional, ele vai atender exatamente todos esses planos de marketing que, por sua vez, atender o plano estratégico. Ok? O plano operacional é formalizado através de documentos escritos e metodologias de desenvolvimento e implementação. Cada um dos planos de metodologia deve contê-lo. Os recursos necessários para o seu desenvolvimento de implementação, claro, se o tático definiu um plano de ação ou um planejamento de ações, ele tem que prover recursos para que sejam desenvolvidos. Outro aspecto importante são procedimentos básicos a ser adotados. Os resultados finais esperados, ou seja, os procedimentos básicos é o seguinte, tudo que está planejado tem que ser realmente adotado, você não pode estar fugindo. por isso eu preciso de um controle, por isso eu preciso de um controle estratégico e avaliações. Ele tem que atender os resultados finais esperados. É necessário que se criem parâmetros, por isso que toda empresa tem que ser documentada, ela tem que ter uma memória. Projetos, terminou um projeto, eu tenho que arquivar essa memória desse projeto para que eu possa, futuramente, eu ter com parâmetros para poder defini-los e compará-los. Os prazos estabelecidos têm que ser bem administrados e os responsáveis para a sua execução e implementação. Então, todos esses pontos devem estar bem detalhados dentro do planejamento operacional. Então, nós temos aqui, dentro do planejamento operacional, alguns níveis que são importantes. Apesar de serem heterogêneos e diversificados, os planos operacionais podem ser classificados em quatro tipos. Planos relacionados com método, denominado procedimentos. Planos relacionados com dinheiro, denominado orçamento. Planos relacionados com tempo, denominado programação ou programações. E planos relacionados com comportamento, denominados como regulamentos. Pessoal, esses planos, certo? Eles têm que estar dentro do planejamento operacional de forma muito clara. Qual é o cronograma, qual vai ser o orçamento, quais são os procedimentos, os métodos, quais são as atividades que eram desenvolvidas, qual o comportamento esperado de cada um desses funcionários ou qual o comportamento esperado no final do planejamento, quais os resultados esperados. Então, tem que estar bem explícito na situação. Controle e avaliação do planejamento, que seria o quinto. Você tem um planejamento, você tem a formulação do propósito da empresa Missão Visal para a Agência, você tem as análises ambientais, você tem a formulação dos objetivos e metas organizacionais, você tem a formulação da estratégia e implementação, mas você tem que ter um controle desse planejamento. Então, o controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que busca monitorar e avaliar todos os processos da administração estratégica, que garanta o funcionamento do que foi planejado, e que esteja dentro e que não saia do que foi planejado. Então, seria a primeira fase, mensurar o desempenho da organização atualmente, comparar esse desempenho obtido com objetivos e metas estabelecidas e elaborar um fator causa-efeito. Então, se eu faço isso, isso vai causar aquilo. Então, eu tenho que trabalhar em cima dessas fases do planejamento. As funções do controle estratégico, corrigir ou reforçar o desempenho apresentado. Então, tem horas que quando eu observo que um determinado projeto não está sendo, o projeto ou processo não está sendo bem elaborado, eu tenho que corrigir esse desempenho. E o interessante, o mais importante é a prevenção. A correção é quando não foi possível dentro da prevenção. Proteger os ativos da empresa, financeira e tecnológica e humana, contra furto, roubo e desperdício. Então, o controle vai ter exatamente essa preocupação dos ativos da empresa. Ele vai ter que controlar se não estão comprando a mais do que devia, se não tem desperdício, se não estão roubando dentro da empresa. Infelizmente, é uma prática que ocorre, infelizmente, é triste, mas ocorre. Garantir a manutenção ou aumento da eficiência eficaz. Lembra que lá no início, como nos princípios gerais, há um princípio da eficiência eficaz para chegar à efetividade. Então, garantir que isso ocorra desde o momento do planejamento da postulação da missão-visão até a implementação e o resultado final. Informar se os programas, projetos e planos de ações estão sendo desenvolvidos de acordo com o estabelecido e apresentar os resultados desejados. Claro, se de repente um desses planos, desses projetos sai da linha do que foi planejado, pode ser que, como é esse tempo, pode causar um problema geral no todo. E informar se os recursos estão sendo utilizados da melhor forma possível, ou seja, desperdício zero. O controle, a função do controle estratégico é essa, fazer com que tudo ocorra de forma do que foi planejado. Por isso que o planejamento estratégico, ele tem que obedecer àqueles quatro objetivos gerais e os quatro objetivos específicos. Ok? O, ele traz também mais ou menos o que eu acabei de falar, ele chama de estabelecimento de padrões de critério, avaliação do desempenho da organização, comparação do desempenho ao resultado, ou seja, eu tenho que ter parâmetros para comparar o que eu propus se o resultado está dentro dessa conformidade e tem também ter ações corretivas. É mais ou menos o que eu falei no anterior. Na avaliação do desempenho, avaliação é o julgamento, o juízo, ou o veredito comumente utilizado na administração. Tem como base alguma referência, um patrão, um indicador, ou seja, para que eu possa avaliar o desempenho, exemplo, eu preciso de um parâmetro, exemplo, se eu disser que tem uma pessoa à minha frente que fala você é baixo, eu não posso dizer que essa pessoa é baixa, eu só vou dizer se ela é baixa se tiver uma ou outra pessoa que eu possa comparar. Então, eu tenho duas pessoas, eu posso dizer, vocês têm a mesma altura, ou você da direita é mais baixa do que eu da esquerda, ou da esquerda é mais alta do que eu da direita. Sem um parâmetro, sem um padrão, sem indicador, sem uma métrica, eu não tenho como comparar. Então, a avaliação do desempenho é fundamental. É por isso que, quando eu faço a avaliação do desempenho da empresa a nível de funcionário, eu preciso de várias fontes, porque se eu botar só, por exemplo, o chefe avaliando o funcionário, não é interessante, porque o chefe pode gostar do funcionário e descer tinta dele. E o inverso, o funcionário avalia no chefe. Se o funcionário, o colaborador, não gosta do chefe, vai detonar o cara. Mas se tem várias fontes avaliando, fazendo avaliação do desempenho, isso vai facilitar você ter uma visão melhor daquele resultado que você está esperando. Então, por exemplo, no planejamento, nós temos algumas consistências, capacidade da empresa, recurso da empresa, consistência interna, capacidade da empresa, o recurso, a escala de valores executivos, nós temos cultura organizacional, nas consistências externas, consumidores, fornecedores, recursos externos, legislação, concorrentes, distribuidores, plano de governo, todos esses elementos, tanto no ambiente interno e externo, devem ser avaliados. Para quê? Para que eu possa ter condição de tomar decisões. Então, a avaliação do desempenho da empresa vai passar exatamente por essas consistências. Riscos envolvidos, por exemplo, risco financeiro, risco social político, horizonte de tempo, impacto recebido e exercido a curto prazo, médio e longo prazo. Então, nas avaliações, eu tenho que ver o seguinte, essa ação, qual é o impacto dela a curto prazo? A médio e longo prazo. Ok? Algumas alternativas da estratégia de empresa. como eu mostrei naquele momento anterior, certo? Existem três grandes níveis de estratégia corporativa, unidade de negócio e funcionamento. Então, vamos vê-las. Nas estratégias corporativas, é para o grupo todo. Os executivos precisam, em termos de cooperação, tomar algumas decisões, como, por exemplo, em que tipo de negócio a empresa deve atuar. Essa decisão é dele. Então, quando ele faz o monitoramento, é importante que ele saiba onde a empresa vai atuar, onde a empresa vai chegar. É importante que ele saiba quais são os objetivos de cada ramo da empresa, porque nós estamos falando de corporativa. As estratégias corporativas são de especialização, concentração, estabilidade, crescimento, fusão, aliança de estratégia e redução. Essas são as principais, que servem para toda a empresa. Outro aspecto é como devem os recursos ser alocados para a realização desses objetivos. É fundamental que, no nível estratégico, na estratégia corporativa, essas respostas estejam muito bem respondidas e formatadas e forjadas em informações concretas, informações corretas. Existe a estratégia de nível de unidade de negócio. Essa estratégia é para cada unidade de negócio. como funciona isso? Por exemplo, a FAT é uma unidade de negócio, porque ela trabalha só com uma linha de negócio. Mas o grupo Edisqueróis tem unidade de negócio como Unifor, Seuveses e Mares, Indaiá, Small Tech, Cimento, Posto de Gasolina, Hotéis. Então, eles têm várias unidades de negócio. E o que caracteriza a unidade de negócio? São empresas do mesmo grupo que têm missão diferente, têm concorrente diferente, cliente diferente, têm mercado diferente e isso caracteriza. O mercado, a missão da Unifor é diferente do Seuveses e Mares. Os concorrentes são diferentes. Então, isso caracteriza uma unidade de negócio. Então, para cada unidade de negócio existe algumas estratégias, mas é importante que nas decisões mais importante, o empresário, o estratégico, ele pensa o seguinte, qual a estratégia para competir nesse mercado? E se ele conseguir responder essa pergunta formatada corretamente, ele vai decidir se ele vai para custo baixo, diferenciação, ou custo baixo, diferenciação. Que produtos e serviços serão oferecidos? Quais os clientes são prioritários? Como deverão os recursos ser distribuídos dentro do negócio? com essas informações bem fundamentadas, o nível estratégico vai poder tomar a melhor decisão. Então, vamos lá. As estratégias de unidade de negócio são chamadas de genéfica. Por quê? Serve para qualquer tipo de negócio. Toda empresa, toda, seja ela formal, seja um vendedor de pipoca, ele tem uma estratégia de unidade de negócio. Ele talvez nem saiba, porque não estudou para isso e faz empiricamente. mas ele tem. Por exemplo, a estratégia de custo baixo é uma estratégia onde existem algumas características no custo baixo. Primeiro, o investimento relativamente baixo, o retorno é lento e o risco também é baixo. Outra característica é que os produtos não são sofisticados. Isso não quer dizer que não tenha qualidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é ter um produto altamente sofisticado, com muita tecnologia imputida, e outra coisa é você ter um produto que não tem sofisticação, não tem muita tecnologia, mas tem qualidade. Existe outra estratégia, nisso de diferenciação. Aí, esse produto, o investimento inicial do empresário é muito alto, o risco é alto, o retorno é muito alto, e nessa característica de diferenciação, existe uma grande quantidade de tecnologia imputida. Os produtos são muito sofisticados. Então, existe o nicho de custo baixo de diferenciação, isso eu falo já. O nicho de custo baixo é quando uma empresa pequena atua num determinado segmento de uma pequena parte do mercado. Exemplo, como eu dei naquele momento, se você pegar uma empresa como um mercadinho aí do teu bairro, ele faz estratégias de custo baixo. Se você pegar o pão de açúcar, o extra, o Carrefour, essas empresas fazem estratégia de custo baixo. Aí você diz, professor, mas qual a diferença? O Carrefour faz custo baixo? Faz. Os produtos vendidos no Carrefour são os mesmos produtos, em tese, vendidos num mercadinho. O leite condensado no estrel é o mesmo, o feijão, fibra é o mesmo, o arroz é o mesmo, o açúcar, os tênes, é o mesmo. Então, assim, quando você começa a imaginar que o que vai caracterizar o custo baixo não é o tamanho da empresa. O tamanho da empresa vai caracterizar se é nicho ou mercado. E a estratégia de nicho e diferenciação, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari é uma empresa que ela sabe que ela vai produzir um produto altamente diferenciado para um grupo de pessoas, um pequeno segmento do mercado de pessoas que estão dispostas a pagar muito caro por esse carro. Então, o que acontece? A estratégia de nicho e diferenciação vai atender a um número específico. Existem empresas que fazem automação residencial. eu vi recentemente na Discovery, um documentário, e eles mostrando, por exemplo, um apartamento na Nova York que custava 25 milhões de dólares. E a corretora e a porta entrava, quando ela foi entrar, a porta abre, a porta abre sozinha, não tem chave. Luz acende, a luz acendia, cortina levanta ou baixa, lareira acende. Então, assim, todo automatizado, altamente diferenciado. Esse tipo de empresa, ela atua, ela atende a um pequeno nicho de pessoas. Nem todo ser humano normal e mortal tem como pagar um serviço desse. E existe a estratégia de nicho de custo baixo e diferenciação, que é uma junção. Você vai vender um produto diferenciado com preço baixo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esses smartphones que nós utilizamos, eles são altamente diferenciados. Se as empresas não tivessem formulado uma estratégia de custo baixo e diferenciação, nós mortais, pessoas mortais e comuns, nós não teríamos poder adquisitivo para comprar um smartphone. E talvez teríamos que fazer o consórcio como se compuía. Porque a quantidade de valor embutido num smartphone desse tecnologicamente falando é muito alto. vai fazer um... Você pegar, sair do início, você vai fazer um celular, vai criar um celular. Olha que loucura em termos de desenvolvimento. Então, outro aspecto importante que eu esqueci de falar, não diferencial, P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, é muito forte, que é inovação de produto, etc. Já no custo baixo, nem tanto. As outras estratégias de custo baixo, de custo de diferenciação, de custo baixo de diferenciação, as características são as mesmas nas primeiras, só que as primeiras são para pequenas empresas. Certo? E as... A quarta, quinta e sexta são para grandes empresas. E a estratégia múltipla é, por exemplo, uma empresa que faz duas estratégias, uma única unidade de negócio. Vamos pegar a Unifor. A FAT primeiro. A FAT, em administração, por exemplo, ela faz estratégia de início de custo baixo. A Unifor faz estratégia de início de custo baixo da administração, a mesma coisa. Ah, mas lá é muito mais caro. É outra coisa, é preço, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. O serviço é o mesmo, o produto é o mesmo. O que ocorre é que a Unifor tem um curso lá chamado de medicina. Enquanto no curso de administração você paga lá R$ 1.500, R$ 1.800, por mês, você vai pagar na medicina de R$ 7 a R$ 7.500 por mês. Acontece que o investimento no curso da administração, é relativamente baixo. Para você ter um curso de medicina, o investimento é muito alto, o retorno também é alto e o risco também é alto. Então, a Unifor faz duas estratégias para humanas, custo baixo e para saúde, diferenciação. Portanto, ela faz uma estratégia múltipla. Essas são as estratégias genéricas, chamadas de estratégia de unidade de negócio. As funcionais são muito fáceis de entender. Toda empresa é formada por áreas funcionais. Ele tem, por exemplo, departamentos como marketing, recursos humanos, produção, logística, comercial, financeiro. Cada uma dessas áreas terão que acompanhar, se aliar à estratégia que uma empresa formulou para a sua unidade. Exemplo, a Ferrari faz estratégia de diferenciação. Todos os departamentos terão que fazer estratégia de diferenciação. Exemplo, se acontecer do cara lá foi contratado, do cara lá foi contratado para compras. Aí ele pensa assim, sabe uma coisa? Eu vou economizar para a empresa, para a empresa não gastar tanto. E nós sabemos que a empresa trabalha com diferenciação. E ele vai, ao invés dele comprar rodas de liga de carbono, etc, ele compra de ferro. Matou o carro. Então, o setor de compras que era para manter o padrão de diferenciação, produtos altamente diferenciados, isso aqui é um exemplo apenas, o cara resolveu economizar e botou rodas de ferro. Ninguém vai pagar uma Ferrari, dois milhões, um milhão e meio por uma Ferrari com roda de ferro. Com calota, não vai. Então, as estratégias funcionais, elas têm que estar alinhadas, acompanhar a estratégia que foi definida para a unidade de negócio. Então, cada uma das áreas terão que fazer, seguir essa estratégia. Pode ser marketing, produção financeira, recursos humanos, engenharia, não importa. Todos eles terão que seguir ou custo baixo, ou custo baixo de diferenciação, ou diferenciação, ou múltipla. Se aquela empresa adotou uma estratégia de custo baixo, todos os seus setores têm que trabalhar. custo baixo não significa dizer que a empresa não tem qualidade, não tem nada a ver com isso. Custo baixo quer dizer que houve investimento relativamente baixo, o retorno é lento e o risco é baixo, que não tem muito P&D em pesquisa e desenvolvimento, o financeiro tem uma força muito grande na decisão, os produtos não têm sofisticação, mas têm qualidade. você adotou uma estratégia de custo baixo, não significa dizer que o produto não tem qualidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui são as áreas que eu falei, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, é o que os humanos, sistema de formação, marketing, etc. E aqui são alguns tipos de operação. Então, num projeto longo, duração e baixo volume, por exemplo, a construção de uma casa, é um baixo volume, mas a duração é longo, desenvolvimento de software em termos de serviço, unidade de lotes ou lotes, por exemplo, curta duração, baixo volume, produção em massa, curta duração e alto volume, e aqui você tem uma noção de como as estratégias funcionais irão funcionar. E nós encerramos por aqui, todos vocês tenham uma boa noite e muitíssimo obrigado.